Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais resumido, certo? Então eu tenho um outro vídeo no canal lá, ele está quase 20 minutos, certo? Eu acredito que vale a pena assistir, principalmente se você está fazendo a sua primeira CNC, está pesquisando, você não tem muita informação, certo? Eu procurei fazer da maneira a ficar assim o mais abrangente possível, certo? Para ajudar nas decisões, então por mais que o vídeo seja longo, vale a pena, entendeu? Eu com certeza assistiria um vídeo semelhante a esse, para me ajudar a tomar uma decisão, certo? Você não tem informação nenhuma, se quer que o cara chegue, ah isso aqui é melhor que aquilo, melhor que aquilo, enfim, lá está muito abrangente, certo? Então aqui vai ser bem basicão mesmo, se você quiser entra lá no canal, procura pelo título Tupia, Micro-Retífica ou Spindle, qual escolher, certo? Então aqui eu vou falar basicamente desses três dispositivos que você pode utilizar, mais ou menos a faixa de preço e algumas características, certo? No caso aqui eu tenho uma Tupia de 130 watts, eu tenho um Spindle de 300 watts, 48 volts, corrente contínua, a Micro-Retífica é corrente alternada, ou seja, vai direto na tomada, no meu caso 220. E aqui uma Tupia Laminadora da Makita, 530 watts, 30 mil rpms, certo? O Spindle, ele é 12 mil rpms e a Micro-Retífica tem regulagem, vai até 30 mil também, mas ela tem regulagem, certo? Valores, isso daqui, vamos dizer assim, é uma Micro-Retífica Xing Ling, certo? Mas você vai começar em torno ali de 100 reais de uma Xing Ling e chegando até uns 400 reais, que seria, por exemplo, uma Dremel, a Dremel 4000, está mais ou menos nessa faixa, 350, 400 reais, certo? Com opção de regulagem de velocidade e tal. Só como eu menciono no outro vídeo também, desvantagem é que essa questão da regulagem de velocidade em corrente alternada, a máquina perde muita potência. Indiscutivelmente ela perde muita potência. Se comparar entre corrente contínua e corrente alternada, a corrente contínua bate demais na corrente alternada, certo? Então, ao mesmo tempo que ela trabalha em uma rotação baixa, ela perde força demais, certo? Então, está aí. Indo de 100 até os 400 reais, certo? Spindle. Esse é 300, certo? É mais comum, de 300 watts. Esse é mais comum, agora, você encontrar o spindle, digamos assim, para os mais baixos, certo? De menor potência. O de 500 watts. Ele tem as mesmas características de medida deste daqui, só que ele é 500 watts e funciona com 100 volts. Corrente contínua, certo? Não é para ligar na tomada, não. E esses daqui, pelo menos, não. É 100 watts, corrente contínua. Então, quando você adquire, ele já vem com a fonte. A fonte faz a conversão de alternada para a contínua, certo? 300 ou 500 watts, você vai pagar na faixa de 500 a 600 reais. Eu digo o conjunto completo. Spindle, fonte e potenciômetro. Algumas fontes já têm embutido na própria fonte. Alguns vêm com o potenciômetro externo, certo? E algumas vêm com ambos. Tem na fonte, tem externo e tem a possibilidade de controlar através do software, que é quando tem a entrada PWM, certo? Então, o software consegue trabalhar ali. Você quer que trabalhe a 10 mil em um determinado trecho. Você colocou no programa, ele vai colocar o spindle a 10 mil. Depois, quer que reduz mais a velocidade para 5 mil, o programa vai reduzir, certo? Então, são quando tem controle PWM, certo? Faixa 500, 600 reais. Esse meu, ele trabalha na rotação de até 12 mil RPM, certo? E a vantagem do spindle, a questão de que, por ser corrente contínua, em velocidades mais baixas, ele tem uma força, digamos assim, uma potência maior do que uma micro-retífica na mesma rotação, por ser a corrente alternada, certo? Ou spindle a corrente contínua. E, por fim, tem aqui a Makita, 530 watts, 30 mil RPM, certo? No caso, tupia, que seria conhecido como tupia manual, tupia laminadora. Essa é a da Makita, faixa de preço nova, 300 a 450 reais. Ela não tem regulagem de velocidade, certo? A única opção, neste modelo e na grande maioria deles, é a colocação de um dimmer, que funciona como um potenciômetro para reduzir a entrada de energia, certo? Mas, do mesmo jeito que a micro-retífica, a desvantagem vai reduzir a entrada de energia, ela vai perder muita força, a relação, aquela que eu falei, entre corrente contínua e corrente alternada. Ela perde muita força, então não compensa trabalhar com uma máquina dessa, utilizando um dimmer para trabalhar em baixa rotação, certo? Vai acabar diminuindo a vida útil do equipamento, certo? 350 a 400, ela tem um modelo que já tem a regulagem de velocidade embutido, certo? Um valorzinho mais acima ali, eu acho que está beirando 600, 700 reais. Rotação, 30 mil, isso também, às vezes, é uma desvantagem pelo seguinte, nem sempre a velocidade excessiva é uma vantagem na questão do frezamento. Isso pode fazer com que determinados tipos de materiais queimem, por assim dizer, certo? Então, não vão trabalhar como, não vai ter o resultado esperado, certo? E, desvantagem, barulho. Outra desvantagem, saída de ar embaixo. Isso é uma coisa que dá para resolver. Ruído, talvez fazendo a cabine fechada você resolva, certo? Mas, a questão é a seguinte, a tupia encara o serviço pesado mesmo. Madeira dura, fresa de 6 milímetros, vai que vai, certo? Com as suas desvantagens, mas ela também tem vantagem, certo? Eu acho que eu não liguei o spindle, vou só ligar para vocês terem uma ideia de ruído aqui. Então, esse é o ruído máximo que ele vai fazer. Talvez, aumente um pouco na questão do ruído, a questão da frezagem, o barulho proveniente da frezagem, não do equipamento, certo? Enfim, isso aqui era para fazer um comentário mais, assim, resumido, certo? O outro vídeo está bem abrangente, então procura lá no canal. Vai ter praticamente o mesmo título deste daí, só que está completo. Isso aqui seria o resumido, certo? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Para quem tiver mais interesse, visita lá e vê o vídeo que eu estou falando, certo? É um vídeo bem abrangente, talvez ajude vocês a tomarem uma decisão do que seria melhor, certo? Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que eu ainda estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.